E a celebração aniversário das Nações Unidas e a Timor-Leste, coordenadora residente e a Timor-Leste até tempo, o NU se continua com o apoio para o Timor-Leste, onde atinge o progresso, tira a agenda, desenvolvimento e o governo estabeleciona. O NU avalia que ataca que Timor-Leste é progresso o dia, quando a direitos humanos, igualdade de gênero, na democracia, no raça efeito serania, a representação e o Parlamento Nacional, no Timor-Leste, a reputação aumenta e a nível global, deve refletir a decisão base em o futuro. No Timor-Leste, a União permanece orgulhosa da confiança que o governo e seus pessoas têm colocado nisso desde 2002 e continuam colocando nisso como um apoio para suportar nisso desenvolvimento, incluindo em achieving o Sustentável Development Goal. O objetivo é transformar o país para um alto nível-income, garantir que todos os filhos possam acesso a qualidade de educação e excelente de aprendizagem, proporcionar habilidades para oportunidades de trabalho para pessoas jovens, tanto dentro e fora do país, e criando um ambiente onde todos os individuais e famílios possam atingir. Prezidente Repubblica hato agradecimento bono nia dedicação para serviço e Timor-Leste durante. Em sorte Em sentido de tudo, eles tudo fizeram do um salário fantastico serviço para nós para Timor-Leste. Tenho apenas o beste lembras de todos, em pessoal specifico Kofi Annan, Ban Ki-Mun e António Guterres. A União foi sorte, o mundo foi sorte que havíamosいうこと de Marshall diese drei reabilitering Eu acho que há mais ou menos 20 anos que o Banco de Cofi Annand saiu três termos, não, dois termos. África saiu três termos. Então, muito obrigado, Presidente Coordenador, e obrigado a todos os familiares da Timor-Leste por sua dedicação, por sua trabalho com nós, e para os restos de vocês também, membros dos estados que estão aqui, obrigado por estarmos em Timor-Leste, por estarmos conosco todos os anos, por bons momentos, ruins momentos, agora melhores momentos, e eu espero que nós estaremos em momentos melhores para os próximos anos.